A agricultura familiar em Mato Grosso pode ser beneficiada com recursos de outros países, ou seja, dinheiro, assim, internacional, vindo para cá. Trata-se do programa REN, que prevê investimentos da ordem de 23 milhões de reais. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, o superintendente de agricultura familiar, Jorge Lima. Boa tarde, superintendente, seja bem-vindo. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. É muito bom estar aqui num espaço tão concorrido, né? Superintendente, e muda alguma coisa em termos de orientação política, administrativa? Com a troca lá do secretário, saiu Silvana Amaral e entrou a esposa do deputado federal, Carlos Bezerra, Teté Bezerra. Muda alguma coisa ou não? Bom, não muda. Nós reunimos ontem com a nova secretária, inclusive pelo fato de ser mulher, ela vai dar uma prioridade em ações, né? Para a gente que tem aí em garantir uma equidade de gênero, né? Ela vai se aproximar um pouco mais das mulheres, né? Trabalhar no empoderamento feminino e ela vai seguir, né? Os programas e as ações que nós já temos aí mediante orientação do governador. Então, seguirá a mesma linha de atuação que a gente já vem realizando. Superintendente, eu gostaria de saber se vão continuar sendo feitos, né? Os mesmos investimentos, porque Mato Grosso, nessa gestão atual, tem batido recordes em relação a investimentos na agricultura familiar, né? De 2021, 2019, melhor dizendo, até 2021 foram quase 170 milhões. E gostaria que enfatizasse, né? No que foi investido, de fato, porque parece que o reflexo disso não é sentido, né? Os alimentos estão muito caros, a gente tem que importar muita coisa de outros estados, de outros países, não é verdade? Ok. Se você me permite, Camila, um minutinho, até para quem está nos assistindo, a gente explicar o que é esse segmento da agricultura familiar, né, Lúcia? Isso é tão falado, tão invisibilidade. Para que o produtor seja familiar, ele tem que atender alguns critérios básicos. Ele não pode ter uma área maior que 400 hectares, aqui em Mato Grosso. A gestão da propriedade tem que ser feita pela família, não pode ser uma gestão externa. O Banco Central, anualmente, determina um faturamento máximo que essa pessoa tem que ter para que seja agricultor familiar, que é este ano de, no máximo, 500 mil reais. E metade dessa renda, no mínimo, tem que ser oriunda da propriedade. E, por fim, esse produtor, para que ele seja da agricultura familiar, ele pode contratar, no máximo, o dobro do número de membros da família. Se nós temos pai, mãe e filho na propriedade, ele pode contratar, no máximo, três pessoas de forma fixa. Atendeu a esses critérios todos, ele é um produtor, então, da agricultura familiar, ele recebe um documento chamado DAP e pode, aí, aproveitar os benefícios e políticas públicas da agricultura familiar. Quanto à sua questão, Camila, nós atualizamos esse número, ontem, já, com a nova secretária na pasta. Nós chegaremos, aí, em 2019 a 2020 e 2021, com investimento, aí, em torno de 350 milhões de reais, incluindo, claro, as emendas parlamentares, estaduais e também federais. Nós tivemos um investimento em algumas cadeias prioritárias, né, atuamos, aí, com o leite, que é, de longe, a maior cadeia do segmento da agricultura familiar. E tem sofrido muito, né, com a alta de... Exatamente, tem sofrido muito, principalmente... Sementes, em relação ao gado, aham. E trabalhamos, também, com alguns cultivos perenes, como cacau, café, a fruticultura e, também, a apicultura é uma cadeia que a gente tem como prioridade. E, aí, a gente oferece, né, disponibiliza insumos, né, equipamentos, implementos agrícolas, tratores, para atuar em todos os elos, nas atividades e processos de cada cadeia produtiva dessa. Agora, o superintendente... Desde a produção até a comercialização, Lúcio. Superintendente, o discurso, né, em relação à agricultura familiar, ele sempre é muito bonito. E os políticos adoram, adoram, falam, olha, agora o agricultor familiar vai ter vez. Isso na véspera da eleição. Mas o fato é que os pequenos agricultores continuam reclamando da atenção e da falta de assistência do poder público. Não é verdade isso? Tocou no ponto crítico, Lúcio. Eu, particularmente, né, como tenho um cargo lá, né, de indicação política, mas sou servidor de carreira, eu vejo a assistência técnica, hoje, como o principal gargalo para o segmento. Por quê? Ela atua nas atividades todas da cadeia produtiva. Desde planejar a produção até a comercialização, o acesso ao crédito, né, a regularização das agroindústrias. Então, a gente tem, sim, que ter uma estratégia aí mais clara de assistência técnica pública. Por quê? O nosso público não consegue acessar uma assistência técnica privada, como o grande e o médio conseguem. Então, nós temos que oferecer isso gratuitamente para o nosso público. E, sem isso, ele não consegue produzir, né, de uma forma correta e, principalmente, tem dificuldades para comercializar aquilo que ele produz. Exatamente. E, inclusive, acessar as políticas públicas que a gente oferece. Superintendente, em relação ao programa REN, que foi o tema, né, nós abrimos a entrevista falando dele, chamando a atenção que recursos internacionais dos países virão ao Mato Grosso. De onde vêm esses recursos? E por que é interessante, né, tanto para esses países quanto aqui para o nosso? E qual será o foco desse programa? Tá, bem rapidinho, Camila, explicar o que é o programa REN, de forma bem simples, né, para todos que estão aí nos assistindo, Lúcio. O programa REN é um pagamento por resultados. Então, alguns estados e países, no caso do Brasil, o Acre foi contemplado e Mato Grosso. Equador também foi contemplado, Colômbia. Eles receberam, assim como a gente, um pagamento por resultados em relação à contenção do desmatamento. Então, nós tivemos aí ações relevantes e pioneiras no combate ao desmatamento. Recebemos uma espécie de premiação em dinheiro dos governos da Alemanha e do Reino Unido. E esse recurso é exatamente para ser utilizado em ações que vão continuar aí combatendo o desmatamento. E esses recursos aí, quem é que poderá ter acesso a esses recursos, superintendente? Quais os segmentos da agricultura familiar que conseguem ter acesso a esse dinheiro? Nós tivemos já um primeiro edital do programa REN, onde nós investimos, Lúcio, 32 milhões de reais em projetos. Atingimos aí cerca de 60 municípios. Um edital indígena que foi fechado, voltado apenas para o público indígena, de 10 milhões de reais. E temos um edital aberto agora, no valor de 23 milhões e meio de reais, para organizações, que são associações e cooperativas da agricultura familiar, para também os indígenas e para demais povos e comunidades tradicionais, como os quilombolas, por exemplo. E se o dinheiro chega lá na ponta? Chega. E se desvia pelo caminho? Isso a gente garante. Superintendente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado pela disposição. Obrigada. Bom dia. Obrigado. Obrigado.